Atenção a todos, aumentem o volume, porque a parte de agora vai começar. Quinze minutinhos do Jorge Turco, quinze minutinhos do cabaré da Turquia, no comando moleque... Íntimo da selva, é com ele, DJ G da LGD. O que ele tinha? Porradeira é o Jorge, porradeira é o Jorge, porradeira é o Jorge, porradeira é o Jorge. Isso aí é velho da glória final, pegou a visão? Jorge Turco, porradeira é o Jorge Turco, porradeira é o Jorge Turco. Danado, é assim que elas chamam, do Jorge Turco é seu nome, preferindo das piranha, Que deixa tudo elas malucas hein, toda a chileira e o Taquinas, CHI que se foda, vai tacar nessas meninas. Vocês conhecem bem o trem, o malauroche de repente. Ela tem um molho, essa mina é quente, tudo no sigilo, fode e não repete. Com o Daviol, com o Hot, o Mano Mário, o JL que falou, KR confirma o papo. Ela quer um sex, sem trocar o contato, se deixar marcar pra tropa vai ver que nós tá mais foda. Senta, 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 goza, 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 fode, 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 trepa, trepa eu boto tudo. Aí você vai ver que o porradeira é o Jorge Turco, se marcar, deixar pra tropa vai ver que nós tá mais foda. Senta, 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 goza, 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 fode, 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 trepa, trepa eu boto tudo. Aí você vai ver que o porradeira é o Jorge Turco, aí você vai ver que o porradeira é o Jorge Turco. No comando moleque. O Jorge Turco, seu material Jorge Turco. Danado? É assim que elas chamam, o Jorge Turco esse é o nome, preferido das piranha. Que deixa tudo elas maluquem, bolas chileiras e o traquinas. CHI que se foda, vai tacar nessas menina, vocês conhecem bem o trem. O Balorosh de repente, ela tem um molho, essa mina é quente. Tudo no sigilo, fode e não repete. Com o Tavio, com o Hot, o Mano Mário, o JN que falou, a R confirma o papo. Ela quer um sexo, sem trocar o contato. Se brechar, marcar pra tropa vai ver que nós tá mais foda. Senta, 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 goza, 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 fode, 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 trepa, trepa eu boto tudo. Aí você vai ver que o porradeira é o Jorge Turco. Se marcar, brechar pra tropa vai ver que nós tá mais foda. Senta, 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 goza, 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 fode, 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 trepa, trepa, trepa. 15 minutinhos do Jorge Turco, 15 minutinhos do cabaré da Turquia. No comando moleque, gente. Nós menino do marreta, luta no Jorge Turco. Nós menino do urso, cabelo disfarçadão, com a clave do perdão. Tô de lança de copão e voada de putão. Tô com meu fuzil na mão, na escota do patrão. Quando vê a tropa do urso, elas ficam com tesão. Quando vê a tropa do marreta, elas ficam com tesão. Vem da axereca pro danado malvadão. Vem da axereca pro jota malvadão. Soca, 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 você tá bela. Acho que você tá bela. Soca, você tá bela. Acho que você tá bela. Acho que você tá bela. Nananado, nananado. E é pitbull do urso e do marreta. Pegue a tropa do urso, tá pegando com pressão. Pegue a tropa do urso, tá pegando com pressão. Nananado machuca ela, cheio de ódio de alemão. De GG machuca ela, cheio de ódio de alemão. De Jacaré machuca ela, cheio de ódio de alemão. Quinze minutinhos do Jorge Turco. Quinze minutinhos do cabaré da Turquia. No comando, moleque. Os menino do marreta, luta no Jorge Turco. Os menino do urso, cabelo disfarçadão. Com uma clave do pentão. Não te lança de copão e voada de putão. Tô com meu fuzil na mão. Na escota do patrão. Quando vê a tropa do urso, elas ficam com tesão. Quando vê a tropa do marreta, elas ficam com tesão. Vem da xereca do canado malvado. Vem da xereca do j malvado. Só que você tá bela. Acho que você tá bela. Só que você tá bela. Tá ganado, tá ganado. E é pitbull do urso e do marreta. Pegue a tropa do urso, tá pegando com pressão. Danado, machuca ela. Cheio de ódio, te alerte. DGG, machuca ela. Cheio de ódio, te alerte. 15 minutinhos do Jorge Turco. Com 12 minutinhos do cabaré da Turquia. No comando moleque de... O último da selva é orgulhinho. Pafejar no Jorge Turco tu tem que lembrar na risca. que a tropa do danado é que tá metendo o fit. O artilheiro me falou que esse é o lema da quadrilha Trapa do turco na picha, ninguém dorme, ninguém pisca Trapa do turco na picha, do artilheiro tipo artista Trapa do turco na picha, ninguém dorme, ninguém pisca Trapa do turco na picha, do danado tipo artista Se eu tô na brincada, sacanagem, ela se amarra na moça selvagem Entra na selva do balalá, se tu brechar, você vai tomar Entra na selva, na sacanagem, todas as barras na moça selvagem Brecha no turco, no balalá, se tu brechar, você vai tomar No turco, brecha tomou, brecha tomou Porque tomou, tu tomou porque brecha o caralho Brecha tomou, brecha tomou Porque tomou, tu tomou porque Quinze minutinhos do Jorge Turco Quinze minutinhos do cabaré da Turquia No comando moleque Pra fechar no Jorge Turco, tu tem que levar na risca Que a tropa do danado é que tá vendendo o bicho Trapa do turco na picha, ninguém dorme, ninguém pisca Trapa do turco na picha, do artilheiro tipo artista Trapa do turco na picha, ninguém dorme, ninguém pisca Trapa do turco na picha, do danado tipo artista Trapa do turco na picha, do danado tipo artista Se tu brechar, você vai tomar Entra na selva, dá sacanagem Trapa do turco na picha, do danado tipo artista Trapa do turco na picha, do turco Brecha tomou, brecha tomou Cascasmini, puto Cascasmini, puto Cascasmini, puto Cascasmini, puto Cascasmini, puto Cascasmini, puto Vai malvadinho Vai malvadinho Pega de jeito Do Jorge Tual Não pode ver a troca do uso, ela quer correr perigo Não pode ver a troca do marreta, ela quer correr perigo Vai tá gostosinho Doida pra sentar no pau, doida pra roçar no pico Doida pra sentar no pau, doida pra roçar no pico Quer fuder com o DJ G, o seu malvado favorito Ai que delícia Quer fuder com o DJ G, o seu malvado favorito Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Um minutinho do camarada Tinha um jeitinho Me pente alugado, bigodinho fininho Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Ai que delícia É fuder com o DJ G, o seu malvado favorito É fuder com o DJ G, o seu malvado favorito Voz xingê não vai mais te chamar VN da glória Voz xingê vai te chamar o brapo O brapo do Youtube É fuder com o DJ G, o seu malvado favorito É fuder com o DJ G, o seu malvado favorito É fuder com o DJ G, o seu malvado favorito 15 minutinhos do Jorge Turco 15 minutinhos do camarada Tinha um comando moleque Essa é a tropa do Jorge Turco Quem bota pra fuder Essa é a tropa do Barreta Quem bota pra fuder O danado não te ama Mente pra você, ó Patrocino lança só pra poder te comer Mano Jota não te ama Mano Jota não te ama Mano Jota não te ama Mente pra você, vai Patrocino lança só pra poder te comer Mano Jota não te ama Hoje ele não te ama O Tranquina não te ama O danado não te ama Mente pra você, ó Patrocino lança só pra poder te comer Vem com a tropa do Jorge Turco Pra procurar de putaria Hoje é quem te come É a tropa da hoje Hoje é quem te come É a tropa da hoje E o danado, o danado Eu arrebreto essa dovinha Com a dois Jota Eu faço a dois Jota Eu arrebreto essa dovinha Quinze minutinhos do Jorge Turco Uma ideia é uma ideia Quinze minutinhos do trabalho é da Turquinha Vem tu e tuas colegas pra fuder no Jorge Turco Uma ideia é uma ideia Vem tu e tuas colegas pra fuder no Jorge Turco Vem! 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 Vem o mês de genjam 15 minutinhos do Jorge e Turco 15 minutinhos do cabaré da Turquia noivan do moleque Com uma ideia é uma ideia sem papo de maluco tem tu e tu as colegas pra foder no Jorge e Turco uma ideia é uma ideia sem papo de maluco Vem tu e tuas colega pra fudir nos nós de turco Vem, 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 vem Vem, 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 vem Convoca a espiranho, marreta, manda chamar Vem, vem, vem Convoca a espiranho, marreta, manda chamar Convoca a espiranho, marreta, manda chamar Vem, vem, vem 10 minutos de rouge por 12 minutos do cabaré da turquia E Extra dinheiro de beijos Jogar é dinheiro Let me balinha alemão e sucessara tá comendo gente Let me balinha alemão e sucessara tá comendo gente Então empurra a porra da piroca Hoje eu vou sentar até tua pica ficar torta Então empurra, 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 empurra A porra da piroca Então empurra, 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 empurra Gatafa na minha cara e me chama de vagabunda Gatafa na minha cara e me chama de vagabunda astretou jovays fa que pro jovays, Zú, Het às vezes comistas com hopefras Então empurra, 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 empurra Então empurra, 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 empurra a porra da piroca Então empurra, 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 empurra Porto balão passo, porto balão passo O que funciona, manutinho do Jorge Atuca Um minutinho do cabaré da Turquia No comando moleque Espirrolós atual Os menor do Jorge Duque é os cara que peca a bunda Com a clock na cintura e o fuzil na bandoleira Com nós os alemão surta e as puta que é da buceta Ô meu mano danado, o moleque é faixa preta Ele é pitbull do rússi do mar Torrana R&D, o moleque é faixa preta O choque e o cavão fora, o moleque é faixa preta Ele é pitbull do rússi do mar Ele é pitbull do rússi do mar Esse eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, bode, bota essa pirãquinha Mete, soca, fode, bode, bota essa pirãquinha Tu bota o balão pra subir, espirro lança pro alto Os menor do Jorge Duque é os cara que peca a bunda Com a clock na cintura e o fuzil na bandoleira Com nós os alemão surta e as puta que é da buceta Ô meu mano danado, o moleque é faixa preta Ele é pitbull do rússi do mar Torrana R&D, o moleque é faixa preta O choque e o cavão fora, o moleque é faixa preta Ele é pitbull do rússi do mar Ele é pitbull do rússi do mar Esse eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, bode, bota essa pirãquinha Mete, soca, fode, bode, bota essa pirãquinha Porra dele é o Jorge Burradeira é o Jorge Turcos Burradeira é o Jorge Turcos Burradeira é o Jorge Turcos Danado, é assim que elas chamam Dojojituba esse é o nome, preferido das piranha Que deixa tudo elas malucas, bolas chileiras e o taquinas CHI que se foda, vai tacar nessas meninas Vocês conhecem bem o trem, o Manoroshi de repente Ela tem um molho, essa mina é quente Tudo no sigilo, fode e não repete Ponta V.O. com o Hot, o Manomério JL Que falou, K.R. confirma o papo Ela quer um sexo, sem trocar o contato Se deixar marcar pra tropa, vai ver que nós tá faz foda Senta, 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 goza, goza, goza Fode, 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 trepa, trepa, eu boto tudo Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Se marcar pra chapa, topa, vai ver que nós tá faz foda Senta, 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 goza, goza, goza Fode, 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 trepa, trepa, eu boto tudo Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Porradeiro é o Jorge Turco Quinze minutinhos do Jorge Turco Quinze minutinhos do Jorge Turco